Olá meninas! Assalamu alaikum! Eu peço perdão também porque tá um pouco escuro, tá? E hoje eu vim com um tutorial diferente, tá? De hijab. E o tutorial de hoje vai ser inspirado para as meninas que gostam de hijab pink, tá? Eu sou uma. Bom, vamos ao que interessa, né? Eu vou pegar uma fitinha de cabelo pink, tá? Eu fiz um vídeo, o tutorial, do preto desse, tá? Ele é brilhoso, ó. Ele é ótimo para usar com hijab, tá? Bonito, né? Para quem quiser, quem mora aqui no Japão, manda um e-mail para mim que eu falo para vocês quanto que é essa fitinha de cabelo, tá? Vou pegar um hijab, tá? Ele é pink também, rosa. Um rosa escuro, né? É isso mesmo. Aí eu vou pegar, vou colocar a parte mais curta, tá? Parte mais curta. aqui, tá? Aí, ó, eu vou... Vou colocar isso aqui para trás, aqui. Eu vou colocar aqui atrás, tá? Com o alfinete, tá bom? Você pega o alfinete, esse alfinete aqui, tá? Você coloca ele aqui atrás. Cuidado para não se machucar, tá? Tá bom? Você coloca... Ele é fácil de espetar o dedo, tá? Aí, gente, essa parte aqui vai para frente, tá? Vocês estão vendo esse relevo aqui? Você pode colocar um alfinete ou no que você preferir, tá? Contando que esteja seguro, tá ótimo, tá bom? Aí, eu vou colocar um alfinete aqui só para segurar, tá? Aí, gente, deixa eu ver aqui... Ó, tá? Vou colocar outro aqui, segurando... Aí, tá? Aí, eu venho com a fitinha agora. Fitinha de cabelo, pink também, tá? Aí, eu vou pegar... Vou colocar... Tá? Vai. Aí, aí, aí. Aqui, né? Opa, coloquei errado aqui. Aí, gente, eu vou... Colocar aqui, né? Bom, ó. Ela ficou aqui na frente. Tá? Aí, se sobe aqui em cima, coloca aí noquinha. Coloca aqui em cima, tá? Ó. Viu? Caramba, tá ao contrário. Bom, gente, não repara não que eu sou meio maluquinha, tá? Deixa eu apertar esse rejabe aqui. Aqui. É que eu não tô olhando no espelho, eu tô olhando no vídeo, sabe? E eu não enxergo, não tô vendo direito qual que é essa parte brilhosa aqui. Vamos lá. Segunda tentativa. Segunda tentativa. Bom, eu acho que é esse mesmo, né? Aí, gente... Colocando aqui, né? Dá uma ajeitadinha aqui, só pra ficar bom, tá? Dá uma esticadinha aqui. Bom, acho que é isso mesmo, tá? Bom, é isso, é isso. Porque a primeira eu coloquei meio contrário. Pronto, tá? Eu coloquei a fitinha rosa, tá? Aí, eu vou pegar... Essa parte aqui, ela vai ficar... Como fala? Ah, não vou precisar dela, tá? Só vou precisar dela aqui, tá? Essa parte aqui, é bom colocar um alfinete aqui, tá? Aqui, tá? Ó, depois tem um alfinete aqui, tá? Porque ela vai parecer essa parte aqui da orelha, então não é bom, tá? Aí, eu vou pegar, eu vou passar ela por aqui. Aí, fechou, tá? Deixa eu tirar esse cachecol daqui de baixo. Coloquei aqui pra não... Aí, tá, gente? Ó, viu que tá? Apareceu. Fitinha vermelha, tá? Essa parte aqui, ó, que tá de baixo, coloca aqui de baixo do rejado, tá? Aí, ó, só depositar aqui. Pronto, tá? Ficou ideal, tá, gente? Ó, ficou super... Um design legal, tá? Ó, deixa eu ver se eu ajeito aqui um pouquinho, tá? Aí, tá? Aí, eu vou pegar o alfinete que eu mesma confeccionei, tá? Ó, tá? Eu vou pegar, eu vou colocar aqui, tá? Aqui. Vou colocar aqui direitinho pra não ficar... Pra não cair, tá? Aí, pega mais um, tá? Ó. Tá? Pego mais um e vou colocar aqui. Aí, eu vou pegar mais um, tá? E vou colocar aqui. Aí, que eu não tô vendo o espelho. Aí, fica um desastre. Aí, gente, ó. Fica um monte de florzinha e ele segura o rejado, tá? Ó, né? Legal, né? Bom. Esse foi o tutorial, tá? Dos rejados, ó. Ele aparece aqui, ó, a fitinha. E quem quiser comprar, eu tô confeccionando esses alfinetes, tá? Só para o Japão. O Brasil ainda não tem como mandar, por causa que teve esse negócio do terremoto, né? Então, eles não tão liberando muito. Eles tão muito rígidos em cima das pessoas que mandam pra fora. As coisas do Japão mandam pra fora. Então, eles tão um pouquinho rígidos, tá? Quando liberar, aí, eu já posso mandar também até pro Brasil, tá? Mas, por enquanto, é só no Japão mesmo que eu estou vendendo, tá? Confeccionando esses lacinhos aqui, tá? E é isso aí, gente. Esse foi o tutorial, tá? Dos rejados pink, tá? Espero que vocês gostem, tá? E não reparem minhas falhas, minhas gafes não, tá, gente? Espero que vocês gostem, fiquem com Deus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.